Como construir um armário? Passos. Planeje os armários. A profundidade padrão é de 60 cm. Com os móveis em si medindo 57,5 cm para permitir uma aba de 2,5 cm na bancada superior. A altura padrão é de 90 cm. Com os armários tendo cerca de 86 cm para dar espaço ao material do balcão. Para os armários aéreos. Adicione cerca de 60 cm a altura da bancada. Todo o espaço que sobrar entre essa distância é o teto é livre para os armários aéreos. A largura pode medir de 30 a 150 cm. Considere sempre o tamanho das portas que quer e pode comprar ao planejar essa dimensão. Corte as laterais. Faça as peças laterais usando um compensado. MDF ou um laminado adequado com 2 cm de espessura. Como as laterais não serão vistas. A aparência do material não importa. Somente a força e a durabilidade. Esses painéis terão 86 cm de altura e 57,5 cm de largura. Prenda os dois lados juntos e use uma serra tico-tico para cortar um recuo de 7,5 x 14 cm em um dos cantos. Que será seu canto frontal inferior. As medidas dos armários aéreos devem refletir seus gostos pessoais. A profundidade padrão está em torno de 30 e 35 cm. A altura depende do local em que você deseja colocá-los e da altura do teto. O recuo é desnecessário nesse caso. Corte o fundo. A peça inferior terá 60 cm de profundidade. Mas a largura dependerá das dimensões da cozinha. Essa medida deve incluir a largura que será adicionada pelas peças laterais dos dois lados. Novamente. Para os armários aéreos. A profundidade ficará entre 30 e 35 cm. Não 60 cm. Você deve cortar duas dessas peças para cada armário aéreo. Corte os quadros frontal e traseiro. Use uma madeira de 19 por 140 mm e corte duas peças para a largura do painel inferior. Pule este passo se estiver fazendo armários aéreos. Recorte os dois reforços superiores. Corte mais duas peças da mesma largura para manter as extremidades de cima juntas. Pule este passo se estiver fazendo armários aéreos. Corte os quadros frontais. Eles serão montados como uma moldura e vão compor a parte principal dos armários. Que fica à vista. Por isso. Devem ser feitos com uma madeira que você ache bonita. Bons tamanhos. Dependendo da parte da face e do estilo que você deseja. Incluem 19 por 38 mm, 19 por 64 mm e 19 por 89 mm. Una os quadros da base ao fundo. Alinhe-os e cole-os para que um lado plano fique rente à borda inferior. E o outro a 7,5 cm da borda frontal. Em seguida, usando juntas de topo, passe um parafuso pela base do armário até a borda dos quadros. Fazer furos guia é uma boa ideia. Junte as laterais ao fundo. Cole e depois prenda. Novamente com juntas de topo. Os quadros laterais à base e a estrutura do fundo. Encaixando o recuo na lacuna formada. Todas as bordas devem ficar bem encaixadas. Os grampos e as ferramentas de medida de ângulos podem tornar essa tarefa mais fácil. Prenda os painéis laterais. Em seguida, cole e prenda. Com mais juntas de topo. O painel traseiro para que ele fique rente à parede. O painel superior deve ser colocado de modo que fique junto à bancada depois que ela for colocada. Pregue o painel traseiro. Messa e aparafuse uma placa de compensado de 1,5 cm de espessura no lugar. Uma mais grossa será necessário para os armários aéreos. Como um MDF de 2 cm. Reforce-as juntas. Agora, fortaleça todas as junções com reforços de canto e parafusos. Instale as prateleiras. Messa. Marque e nivele as posições de pelo menos 4 suportes de canto. Dois de cada lado. Em seguida, deslize as prateleiras. Nos armários aéreos. Espere mais um pouco. Adicione os quadros frontais. Monte-os em uma só unidade. Como se fizesse uma moldura. Você pode usar juntas planas ou deixá-las esquadrinhadas. Juntas com cavilhas ou de caixa e espiga devem ser usadas. De acordo com seu nível de habilidade. Para unir as peças. Pregue e chanfrê os pregos para prender a face completa ao armário. Posicione os armários. Coloque-os no local correto. Aparafuse pelo painel traseiro até as vigas da parede para prender o móvel no lugar. Os armários aéreos podem precisar de mais apoio. Como suportes em L que podem ser cobertos por um roda-banca. Caso você pretenda colocar itens pesados como pratos dentro deles. Instale as portas. Coloque-as nos quadros frontais. Como recomendado pelos fabricantes delas. Você também pode instalar gavetas. O que é um pouco complexo e não é recomendado para iniciantes.